A maternidade para mim foi uma experiência muito boa, onde eu já estava com três anos de casada e não engravidava. E passei por uma cirurgia pelo desejo de ser mãe. Eu me lembro daquela passagem de primeira semana, no livro de Ana, quando ela rogava a Deus um filho e assim eu fiz. E o Senhor me presenteou com dois filhos lindos, maravilhosos, dando fruto na casa do Senhor. Eu muito me orgulho dos meus dois filhos. É uma lição de vida, onde eu deixei meus sonhos de lado para que ela pudesse ter uma boa vida, ela pudesse alcançar. Hoje ela faz letras-libras na Universidade Federal de Pernambuco, promessas de Deus na vida da minha filha, que eu vejo se cumprir. Onde a gente cuida, a gente educa, a gente ama, a gente caminha. E Deus, Ele se encarrega de fazer a sua parte. Quando Amanda não falava, ela é surda, oralizada. E quase aos cinco anos de idade, o Senhor lhe concedeu que ela falasse. E foi um milagre de Deus na vida da minha filha e na minha. E eu louvo a Deus por isso. Confesso que não foi fácil, mas as dificuldades vinham, mas nós vencemos. Podemos dizer que tão grande é o nosso Deus. E ver Amanda crescendo com facilidade de aprender libras. Uma menina muito inteligente, onde Deus falava que andava de mãos dadas com ela. E Amanda, para mim, é um orgulho. É um orgulho e eu creio que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer na vida da minha filha. Olá, meu nome é Amulana. Olá, eu sou toda oralizada. A minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa. É luta dura, guerreira, esforçada. É uma mulher de Deus, pois aconigo muito ela. Né, é, 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 é uma pessoa maravilhosa. E ela gosta das pessoas. Gosto, porque ela faz, é, engraçada. Ela não faz rir com as paredes, engraçadas. O que eu mais gostaria é que ela me proteja. Que ela, é, cuida de mim. É a forma dela dela se preocupar comigo. É o cuidado dela, que ela, tipo, né, algo que Deus entregou na mulher para ela cuidar de mim. Né, será? E eu sou cada Deus pela vida da minha mãe, Nathalie. Sem ela, eu não consigo viver. A minha mãe, ela é uma pessoa estressada, é, brava. Pois ela quer falar o avô, mas não pode. Se eu, a verdade, ficar calada. A minha mãe se preocupou do meu irmão. Quando, minha mãe vem mesmo sair de casa. Que Deus me proteja, tem deliberamento. Bem, e, pra cor de sangue, quando o meu irmão vai trabalhar, a minha filhada também, a minha filhada também, a minha filhada, ela, saiba, pescola, minha mãe, ela apresenta a Deus para eles. Dari o amigo, minha mãe, ela sempre apresenta a Deus. As orações para lhes proteger. A minha mãe ajuda muito minha filhada. A minha mãe ama nesta bela. Ajuda, é, cuida, cuida, minha filhada precisa dela. Minha mãe é uma pessoa muito amorosa, cuidadora e protetora, porque o telefone tocava e eu não via nada. Aí, minha mãe foi pro médico. Eu acabei na doutora. A doutora, me ajude. A minha filha não tá ouvindo nada, porque o celular não escuta. Aí, a doutora disse, ela é sudoralizada. Ela não escuta, ela não viu que a minha amiga expuser, pegou, vê-la. Por isso, que ela nasceu com esse problema da sede auditiva. Eu não parava quente. A minha mãe deixou de viver a vida dela pra cuidar de mim. Ela desde que, ela desde que olhava eu, desde que lutava com mim, pra eu melhorar. E graças a Deus, o meu desenvolvimento foi crescendo. Eu fui melhorando minha característica, meu comportamento. E minha mãe lutou muito. Ela sobeu muito. E eu tô junto por essa dificuldade. De eu falar, de eu chutar. É uma dificuldade da interpretação da língua. E minha mãe levou da terapia. Do fundo. Pra eu falar. Pra eu chutar. Pra eu gritar. Pra eu poder se comunicar melhor com a minha família. Leia, eu quero te dizer que eu amo muito a senhora. Você é muito especial para mim. E você é muito importante para mim. Eu te amo muito, Moiana. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa esforçada. Lutadora, guerreira. Você é a melhor mãe do mundo que eu poderia ter. E é isso. Eu te amo, Moiana.